Senhor Presidente, Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputadas, Senhor Presidente, hoje neste dia pela eliminação da violência contra as mulheres, queria saudar o Governo pelo orçamento que nos apresenta e que tem de forma transversal diversas medidas para promover a igualdade e combater a violência de género. No que diz respeito à educação, salientar o reforço das bolsas de estudo, a generalização do pré-escolar e no que diz respeito a esta medida, medida gratuitidade dos manuais escolares, ela vai garantir universalidade de acesso e equidade pedagógica. Portanto, investir na educação, desde terras idades, na cidadania, nos valores humanistas, na educação sexual, é a melhor forma de garantir uma vida com autonomia e livre de violência e discriminações de género. Saúde, por isso, o Governo, por esta aposta que está a fazer na promoção da equidade educativa. Muito obrigada.